Deus fez o mundo do nada e em seis dias terminou. Dois terços de água em cima, o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas, suspenso no ar deixou. O arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema e no crepúsculo da tarde, ele deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema, deu velocidade ao vento, deu as aves, asas soltas, trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra, seu projeto não falha, a sua previsão não erra, a máquina não enferruja, nem o seu eixo emperra. Seja no ar ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua quatro fases e nenhum anda a defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, fez no chão um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e florestas, e entregou a seus pastores. Trata bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda dê um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos, sem se esquecer de nenhum. Deus é três pessoas num, pai, filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem andar, e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada, o rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Visita toda morada no dia-dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Do poder ilimitado, Ele é onipotente, do saber absoluto, Deus é onisciente, e por estar em toda parte, o Mestre é onipresente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmos faz girar o globo suave, e dos designos e mistérios, só Ele tem as chaves. Quem do olho tira a trave e reconhece os defeitos seus, sabe que o Mestre é dono de tudo, até da fé dos ateus, porque até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Poeta Amaro